Grande dia! Olha, hoje eu vim até aqui com a minha mimosa pra comemorar, ó. Ah, pra quem não sabe, é champanhe com suco de laranja e aí você faz a proporção que você quiser. Olha, acaba de ser afastado, bom, não acaba, né, foi de manhã, mas foi afastada hoje a juíza Gabriela Hart e três desembargadores do TRF4. Um deles estava atuando como juiz na 13ª Vara Penal de Curitiba, que é a vara onde estava o Sérgio Moura, da Lava Jato, da Gabriela Hart. A Gabriela Hart foi afastada por corrupção. São inúmeras provas contra ela que virão à tona muito em breve, viu? Além dela, foram aí afastados três desembargadores, dois não são muito famosos, mas um deles é o Thompson Flores. Thompson Flores é o desembargador que ficou, eu lembro o dia em 2019, em que um juiz tentou, um juiz de plantão tentou soltar o Lula. E aí ele deu ali uma ordem de soltura pro Lula. O Thompson Flores foi quem deu uma ordem de prisão pro Lula uma hora depois. Aí o juiz, o Favreto, deu outra ordem de soltura pro Lula e aí o Thompson Flores deu outra ordem de prisão. Thompson Flores foi aquele que leu o processo do Lula, que tinha milhares e milhares de páginas. Ele leu o processo em seis dias, numa média aí de duas mil páginas por minuto. Foi o que leu aí o Thompson Flores. Esse aí, desembargador do TRF4, também foi afastado. Olha, o Sérgio Moro está em pânico, Deltan Dallagnol está em pânico, os procuradores da Lava Jato estão em pânico e principalmente jornalistas da imprensa que se abasteceram muito da Lava Jato estão em pânico. Hoje eu tive o prazer, olha, é um prazer inenarrável, não tenho as palavras pra descrever, que foi assistir hoje o Estúdio I do Globo News. Eles falaram só 15 minutinhos desse tópico, mas esses 15 minutinhos, olha que prazer. Foi um velório, hoje foi o funeral da Lava Jato. Olha, todos eles assim, sérios assim, tentando arranjar argumentos pra defender a Gabriela Hart, pra defender ali o pessoal do TRF4 e não conseguiam. O Merval estava assim, ele sempre senta assim na cadeira, ele estava assim, quase chorando. Hoje vimos, antes do Estúdio I, de manhã, no Conexão Globo News, tinha uma analista, eu sempre gosto de falar entre aspas, né, analista, que estava lá quase chorando, dizendo que é lamentável o afastamento da Gabriela Hart. Essa aqui, Leilani Neubert. O dia em que o STF rasgou a Constituição pra prender o Lula, 5 de abril de 2018, ela disse, acabou, 6 a 5 contra Lula, a liberdade contra a liberdade de Lula, dia longo, exaustiva, vence o Brasil. Aí ainda acabou cantando o hino, e o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Ainda passou essa vergonha aí, pois bem, hoje estava lá, é lamentável, quase chorando. Pois bem, o que esse pessoal aí foi avisado é o seguinte, vai acabar, isso tudo vai culminar na prisão da Gabriela Hart e do Sérgio Moro, e não foram divulgados aí trechos os depoimentos da Gabriela Hart, mas ela já está aí com, olha, um pé e meio perto de uma delação se ela for presa, viu, porque o que dizem é que a Gabriela Hart jogou a culpa de tudo nos procuradores da Lava Jato, quer dizer, ela já está jogando tudo no colo dos outros, ela disse que não, não, não e não. Pra quem não está entendendo o que aconteceu foi o seguinte, essa juíza aqui, vou mostrar um trecho do depoimento do Lula, pra você ver o nível da juíza que foi afastada hoje, tá? É a juíza do copia e cola, ela copiou e colou a sentença em que o Sérgio Moro condenou sem provas do Lula, no caso do Triplex, ela copiou e colou trechos daquela sentença pra condenar o Lula, também sem provas no caso do sítio de Atibaia. Ela chegou até a escrever apartamento na sentença do sítio várias vezes, isso é plágio. Uma juíza que ganha aí 30, 40 mil por mês e não faz nem o seu trabalho, e olha, sabendo que todo mundo ia ver, ela faz isso, você imagina o nível. Aqui um trecho aqui do comecinho de um depoimento do Lula, lembremos, o Lula tava preso, o Bolsonaro já era presidente da República, foi o comecinho de 2019 aqui, tava o Lula, e o atual ministro do STF, Cristiano Zanin Martins, que era advogado do Lula. Veremos agora. Começar comigo nesse tom, a gente vai ter problema disso. Essa frase foi muito comemorada pelos bolsonaristas, pelos nazifascistas da época, a ponto dessa criminosa aqui, ó. Essa aqui mais conhecida como assassina de carpas, essa mulher aqui assassinou as carpas do Palácio do Alvorada pra roubar mais ou menos mil reais em moedinhas que as pessoas depositavam lá. Pois bem, ela fez uma camiseta, se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Olha só, a ladra aí de dinheiro do cartão corporativo tava lá comemorando a juíza, a juíza que foi afastada hoje. Foi afastada por quê? Pois bem, ela foi afastada por quê? O CNJ descobriu na correição da Lava Jato que ela combinou ali com os procuradores da Lava Jato, e tem atos dela aí que aconteceram, e alguns atos dela eram atos dois minutos depois da procuradoria entrar com o pedido, ela já fazia ali a decisão, o que mostra que a decisão já estava pronta antes do pedido, porque não é humanamente possível que a juíza conseguisse ler o pedido da procuradoria e tomar uma decisão em dois minutos, em 120 segundos. Pois bem, e aí, nisso tudo aí, o que fez a Gabriela Hart? Ela e os procuradores, eles roubaram o dinheiro da Petrobras, eles fizeram com que a Petrobras fosse multada num acordo de leniência em bilhões de reais, e eles destinaram esse dinheiro pra uma fundação que seria a Fundação da Lava Jato. Isso é ilegal. Quando uma empresa é multada pelo Poder Judiciário, essa multa vai para os cofres da União, e a União é quem decide o que vai fazer com esse dinheiro. Então, se uma empresa é multada em 10 bilhões, são 10 bilhões que vão entrar ali nos cofres da União. Obviamente, esse dinheiro só fica, de fato, disponível nos cofres públicos, depois de transitar em julgado. Mas aí, quando fica, aí é o Ministro da Economia, o Ministério da Economia, quem decide pra onde vai o dinheiro. Não é a justiça. Imagina se cada juiz pudesse chegar e falar, nossa, vou multar fulano aqui em um milhão. Fulano é milionário, vou multar ele em um milhão. E essa multa vai para o meu melhor amigo aqui. Vamos encontrar um monte de milionário, multar esses milionários aí por qualquer coisa, e direcionar a multa para os nossos amigos. E a gente vai ficar multimilionário usando o poder da justiça. Olha, é pior do que um trombadinha desses que chegam, não é trombadinha, do que um assaltante que chega na rua com uma arma e fala, me dá o seu celular. Porque esse não, esse cara tem o poder judiciário. E aí ele não rouba só um celular, ele rouba milhões e milhões e milhões. Pois bem, pode te roubar tudo, inclusive a sua liberdade. E foi o que fizeram. E é o que está comprovado. Tem um trecho aqui que diz o seguinte. Olha como é grave. Diz aqui o advogado Lênin Streck. Não é surpresa para quem, como eu, denunciei vários bypass praticados na operação. Bypass é quando se coloca um processo num juiz, que não deveria ser o juiz daquele processo, para exatamente ajeitar ali a decisão que você quer. Isso é um bypass. Aí ele falou, eu denunciei tudo isso praticado na operação. Então, sentenças no copia e cola, decisões protocoladas dois minutos depois de o advogado anexar a defesa, condenações sem provas, desobediência a decisões do STF, dinheiro mal administrado na 13ª vara, que era da Lava Jato, atos autoritários. Um dia a justiça chega. O CNJ também diz aí na decisão, o corregedor Luiz Felipe Salomão, o seguinte. Ele diz que a Lava Jato nunca fez o inventário de todos os bens que foram confiscados das empreiteiras e de executivos empreiteiros. Enfim, dos alvos da Lava Jato. E ali são 22 bilhões de reais, contando de todo o dinheiro administrado e obras de arte, e tudo o que eles confiscaram, que não se sabe como foram movimentados exatamente. Na verdade, o CNJ sabe, tem uma investigação, mas nós ainda não sabemos. O que está apavorando aí parte da imprensa e o Sérgio Moro é o seguinte, e a Gabriela Hart, é que essas provas virão à tona muito em breve. O corregedor nacional de justiça, que é o Luiz Felipe Salomão, ele brigou em fevereiro com o Barroso. O Barroso é o atual presidente do STF e é presidente do Conselho Nacional de Justiça. O Barroso é extremamente Lava Jatista. O Barroso tinha encontros íntimos com o Deltan da Lainaud na casa dele. Ele falava, olha, tem uma reunião aqui, é mais íntima, vem aqui, pode vir aqui com a sua esposa, mas olha, não conte para ninguém e tal. Ele fazia caminhadas com o Deltan da Lainaud na Inglaterra, tardes caminhando juntinhos no outono inglês, lindas tardes que eles viviam ali. Isso tudo narrado aí pelo Deltan da Lainaud e pelo próprio Barroso. Pois bem, o Barroso teve encontro secreto também com o Deltan da Lainaud, outros encontros. O Barroso fez de tudo para proteger a Lava Jato e em fevereiro o Barroso tentou arquivar um caso da Gabriela Hart no Conselho Nacional de Justiça, exatamente para evitar que ela fosse afastada. O corregedor nacional de justiça, Luiz Felipe Salomão, ele tinha já em mãos o relatório da correição, o relatório parcial da correição que foi feita na vara da Lava Jato. E ele lá em fevereiro, já faz aí dois meses, o Luiz Felipe Salomão disse ao Barroso, olha, você tem que pautar logo aqui o caso da Gabriela Hart, porque tem informações novas aqui sobre esse caso. E o Barroso falou, não, não vou pautar. Por quê? Porque se ele não pautar, prescreve. Se prescrever, ela é o quê? Ela fica, não é inocentada, mas ela não vai presa, não vai ser punida por isso nunca mais. Mas, então, o Luiz Felipe Salomão falou, olha, tem muita coisa aqui, eu vou dar aqui um voto contra a Gabriela Hart. E o Barroso falou, não, eu não vou pautar. Ok. Então, Luiz Felipe Salomão, como ele é o corregedor, ele reuniu mais elementos e ele falou, pois bem, já que eu não posso dar o meu voto contra a Gabriela Hart, porque o voto dele provavelmente vai mudar o voto de outros, porque viram muitas provas, já que eu não posso dar o meu voto aqui bem embasado, então, já que eu sou investigado, eles são os juízes, eles são corregedores, ele tem o poder de afastar. Já que eu sou aqui o corregedor, eu vou afastar a Gabriela Hart e os, vou ler aqui o nome completo dos três, o Loura Zé Flores, Danilo Pereira e o Thompson Flores. Esses três aí também estão afastados. Pronto. Agora, o Barroso, se ele quiser, ele tem que pautar, se ele quiser desafastá-los, ele vai ter que pautar. E aí, eu vou mostrar as provas. Então, agora, a bola está nas mãos do Barroso, amigão do Sérgio Moro e do Dolanhol. Porém, o Barroso sabe que se ele pautar isso aí, vai ser uma palavrinha nova aqui que eu nunca usei, uma hecatombe. Vai ser um meteoro que vai cair em Curitiba. É isso que vai acontecer. Então, eles estão apavorados, porque é muito crime. São muitos crimes. São bilhões e bilhões e bilhões de reais aí que ninguém sabe onde foram parar. São aí provas de que eles, os procuradores da Lava Jato e os juízes da Lava Jato, com os desembargadores aí todos no conluio, eles fizeram de tudo para roubar dinheiro da Petrobras. Eles, inclusive, fizeram conluio com o Ministério Público dos Estados Unidos, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, enviando provas ilegalmente para os Estados Unidos para que a Petrobras fosse multada lá e aí eles ganhariam, não se chama comissão, mas assim, para falar num jargão que qualquer pessoa vai entender, eles ganhariam uma comissão por ter feito aí a parte da investigação e essa comissão iria para o fundo da Lava Jato. Olha só. No total, eles tentaram roubar aí 5 bilhões de reais da Petrobras. Esse é o montante aí. Veja só. E aí, no meio de tudo isso, deixaram inúmeras provas. Os três desembargadores, eles não foram afastados exatamente por causa disso na Petrobras. Não. Aí o buraco é mais embaixo. E é aí que, outro ponto aí que está apavorando o senhor Sérgio Moro. Eles foram afastados porque eles afastaram o juiz Eduardo Apio, que era o juiz da Lava Jato e que começou a atirar os esqueletos do armário, ele tirou o caso do Tacla Duran e tirou o caso do Tony Garcia. O caso do Tony Garcia vai dar muitos e muitos anos de prisão para muita gente, tá? E aí o caso do Tony Garcia tem também o caso de um outro advogado, que é o Bertoldo, que também sofreu tortura da Lava Jato. Vai dar muito ruim. Então, o Eduardo Apio fez um excelente trabalho ali, foi afastado de maneira bem autoritária pelo TRF4 e colocaram um juiz chamado Danilo Pereira Jr. Esse Danilo Pereira também foi afastado hoje, tá? E os desembargadores, Loraci Flores. Loraci Flores, ele é irmão do delegado que fez a condução coercitiva do Lula. Olha só como tudo se encaixa. É a juíza que condenou o Lula com copia e cola. É o juiz que pulou vários processos, leu duas mil páginas por minuto, fez de tudo para condenar o Lula o mais rápido possível, para ele não poder ser candidato em 2018 e para ele ser preso rápido. É o juiz que ficou no lugar do Eduardo Apio para enterrar de novo os esqueletos da Lava Jato. E é o outro desembargador que também perseguiu o Lula e perseguiu várias outras pessoas e que é irmão do delegado que era de confiança do Sérgio Moro. Aí você vê como tudo se encaixa. Pois bem, esses três foram aí afastados porque depois que eles afastaram o Eduardo Apio, eles colocaram esse Danilo Pereira. E o Danilo Pereira emitiu ali um mandado de prisão contra o Tacla Durand, que já tinha um depoimento marcado no Supremo Tribunal Federal. Eles desobedeceram a ordem do Diastófoli, que acabava com os processos do Tacla Durand e eles continuaram o processo, tanto os desembargadores como o juiz que ficou ali, que também é desembargador, mas ficou ali na 13ª Vara de Curitiba. Ou seja, esse pessoal aí estava atropelando o Supremo Tribunal Federal para manter o Tacla Durand na Espanha sem poder ir para o Brasil, correndo risco de ser preso. E aí o Tacla Durand não prestou depoimento até agora. E aí ele não pode delatar o Sérgio Moro. Porque para ele prestar o depoimento ele tem que mostrar pessoalmente as provas. E as provas ele só pode levar pessoalmente. Então é isso que estão fazendo aí, esses aí estavam fazendo porque já estão afastados. O Sérgio Moro hoje não dorme, tá? O futuro ex-senador aí, futuro senador caçado, não foi caçado no TRE, mas será no TSE, ele hoje não dorme. Tá um xadrez enorme lá no CNJ porque vão tentar abafar isso de todas as maneiras. Hoje vimos aí um papel vexatório, um papel vergonhoso da Globo e de toda a imprensa tentando passar pano. Nossa, eu vi uns jornalistas da Globo que estão todo dia de risadinha para ir para cá. Eu dou risada às vezes com eles. Hoje estava assim, uma cara de velório, cara de funeral, cara de sério. Estavam assim prontos para a guerra hoje. Não solte piadinha hoje lá no Globo News que ninguém vai rir de você. Aliás, em toda a central Globo de Comunicação, sejam os seus jornais, revistas, canais de televisão, hoje não solte piadinha para cima dos jornalistas que ninguém vai rir das suas piadinhas não. Hoje lá o clima é de velório. Quem é o morto ou os mortos? É a Lava Jato que morreu. Mas calma, muito em breve estarão todos esses bandidos enjaulados. Quando eu digo bandidos, são aí Gabriela Hart, esses desembargadores, Sérgio Moro, esses procuradores, todos esses aí que fizeram um golpe de Estado contra o país e que no meio disso tudo aí, com o seu projeto de poder, roubaram muita grana. Seguiremos aqui celebrando. Que bom que eu deixei gelo porque aí nem esquentou ainda. Falou.